Ei, o lugar de boas compras e economia é o Supermercado Santa Lúcia. Além de ter de tudo que você procura, tem também o bom, o preço. Preço, além de você pagar no seu cartão, abre também todos os dias, tá certo? Inclusive domingos e feriados. Supermercado Santa Lúcia em Macapá e Santana, tá certo? Obrigado aí pelo apoio cultural, tá certo? No trem, no Santa Rita, tá certo? No Congóis e também tem ali em Santana, Supermercado Santa Lúcia.